Ai amor, que coisa horrenda. Ai credo. Coloca um filme mais fofinho. My Little Pony? Ah amor, mas troca esse. Preciso dizer? Ah não, você não me fez assistir essa porcaria de terror? E veio me deixar sozinho aqui na sala? Não, eu sou uma espécie de galinha caipira. Invertemos os papéis. Olha sua amiga ali. Se a carapuzas deve... Popó? Oi. Mamãe, coloquei um filme melhor. Aquele da menina que controla os garotos pelo celular. Bom, o filme ou as cerejas? Olha... Eu não sou muito enxergada em comer isso. Mas esse eu quero. É... Ah, vem cá. Volta. Não vai ser que eu quero essa. Volta. 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 Posso beijar? Por que não? Ela tá me chamando. Celinho? Tchau. 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 Tchau.